Oi meus alunos, agora vai começar mais uma aula da Titi Irene Vocês que tão aí no intubo, no fragado, no fraguei Sei lá onde é, onde você estiver Catuca, veinha É só apertar em gostei e vamos simbora Tchau, até amanhã O filho falou pro pai Pai, faz três meses que roubaram o seu cartão de crédito Não vai fazer o pior não? Ele disse, é ou não? Que o ladrão gasta menos do que sua mãe? Ô Dona Irene, o que significa a palavra padecer? Ô burrice, uma escada, é uma escada É pra descer, é pra subir, é pra subir, é pra descer Resposta exata Dona Irene, o que é um parecer? Dessa irmã de padecer Não Parecer O que é um parecer? Um parecer É você que se parece com alguém É você que se parece com alguém Uma pessoa pode se parecer Pronto, uma pessoa pode parecer comigo, com Zuzu Vô Vô Nã? Deus é feliz Sangue de Jesus tem poder É duas pessoas parecidas É um parecer Mas eu, quando digo fulano que parece muito com Cicrano Dona Irene, o que é um complô? Vixe Um com Um complô Com Com Seu com 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 Simbolinha perguntou a Cascão Cadê Cascão? Complô Não tem nada a ver Ele sempre não bota o L em toda frase Complô Dona Irene, o que são ovários? Ovários É uma ruma de ovos dentro de um vaso Ovários São vários ovos dentro de um vaso Tá errado Desculpa aí alguma coisa É porque a gente tá muito doidona Dona Irene, o que é o BBB? Eu tinha um primo que ele era gado Aí dizia assim Mamãe Já vou Ela disse Vai pra onde? Eu vou Bebê 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 E eu Tussi 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 Tss Olha, outra coisa sem sentido Tem sentido sim D. Irenico O que significa a palavra Sintoma Kersinaldo, mas me sou duem Aí eu fiz um remédio pra ele e levei Eu disse Tome Kersinaldo Desses remédios Ele disse Não toma. Tome? Não toma. Tome homem, é de chocolate. Aí ele foi e tomou e disse, ah, sim, toma, né? Aí é a opinião dela, né? Ah, me vai tomar banho. Vamos falar em inglês. Vem. O que é ringuel? Ringuel, o que vou fazer? Guel é garota. E rim é rim mesmo. É ringuel. Como assim? Garota ruim. Após essa rim, cão. Dona Irene, não quer uma coisa descolada. Vai que cola, vai que descola. Sei não, uma coisa descolada. É quando você compra um guarda-roupa, um armário, todo bonitinho. Quando der fé, você olha e tá descolado. Eita! Dona Irene, fale a palavra papibaquígrafo. Papigaquígrafo. Papigaquígrafo. Aí é um reto. É a reto normal, então, papibaquígrafo. Então, soleta a palavra papibaquígrafo. Pacligraquígrafo. Como é? Sei não. Pá, pé, pá, pá. G-H-H-Q-E-I-L. Tá errado. Fala, não me diga. Ah, eu vou soletrar isso não. Vai. Papibaquígrafo. Papibaquígrafo. Papigláquígrafo. Não. Papigláquígrafo. Que nome é esse? Papigláquígrafo. Burra. Por que a caçapa? Por que a caçapa? O sapo olhou pra sapo e disse, vem a caçapa. Quando eu olhei, o sapo tava desse jeito pra mim. Daí pra cá eu fiquei com trauma de sapo. Dona Irene, o que significa a palavra sensualizar? É, eu com cem real, Alisa não anota. Até suar. Sensualizar. Até suar. Alisa não anota de cem. 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 É. Viu? Ô, beleza.